Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque durante essa semana. Brasil sediou pela primeira vez uma conferência global para discutir o trabalho infantil. Meta é eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a medida provisória que dá aos taxistas o direito de passar para os herdeiros a licença do serviço de táxi. A inflação acumulada nos últimos 12 meses fica em menos de 6% pela primeira vez em 2013. O Notícias da Semana começa agora. O Brasil sediou pela primeira vez uma conferência global para discutir o trabalho infantil. Representantes de mais de 100 países participaram do evento. Durante a abertura, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a inclusão social e os investimentos em educação foram os principais responsáveis pela redução do trabalho infantil no Brasil nos últimos anos. Neste centro municipal de Formosa, em Goiás, crianças e adolescentes vítimas da exploração do trabalho infantil. Resgatadas da situação de risco por agentes do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, hoje elas têm o direito de desfrutar da vida como crianças, brincando e fazendo outras atividades do programa, como informática, reforço escolar e música. Nós buscamos resgatar essas crianças que hoje estão extremamente em situação de risco. A maioria de famílias muito carentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, com pouco rendimento na escola. Então hoje, as três horas que eles passam conosco, eu noto que já houve essa mudança, essa transformação. Para que essas crianças não voltem ao trabalho precoce, os gestores também acompanham as famílias para dar proteção social. E a primeira providência é incluí-las no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dona Jesuína, por exemplo, tem seis netos no PET. A família é beneficiária de outros dois programas, o ProJovem, que prepara o jovem para o mercado de trabalho, e o Bolsa Família, um programa de transferência de renda que ajuda nas despesas de casa e dá oportunidade para que as crianças só estudem. Eu acho bom porque tira esse da rua, tira esse de estar brigando aqui em casa, aprende só coisa boa. Por causa dessas e de outras ações, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil. O encontro reúne representantes de mais de 150 países. De acordo com os números da Organização Internacional do Trabalho, hoje ainda existem 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos vivendo em situação de exploração do trabalho. Ainda segundo a OIT, de 2000 a 2012, houve redução de 36% do trabalho infantil no mundo entre crianças de 5 e 14 anos. Neste mesmo período e faixa etária, o Brasil teve recuo de 67%. A presidenta Dilma Rousseff, que abriu oficialmente o encontro, lembrou que o Brasil ficou acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo à educação. O caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. O Brasil e outros 150 países aprovaram uma declaração sobre o tema que, entre outros objetivos, coloca como meta a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016. A próxima sede da Conferência Global sobre Trabalho Infantil será a Argentina, em 2017. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da medida provisória que criou o programa Mais Médicos. A medida autoriza, por exemplo, o Ministério da Saúde a conceder registro provisório a médicos estrangeiros. Também estabelece que os graduados terão de fazer de um a dois anos de residência em medicina geral, de família e comunidade, para ingressar nas demais especializações. Lançado pela presidenta Dilma Rousseff em julho deste ano, Mais Médicos tem como principal objetivo ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde em cidades onde há carência de profissionais. E durante esta semana, os mais de 2 mil médicos estrangeiros que participam do Mais Médicos receberam treinamento. Os profissionais vão ter aulas sobre saúde pública e língua portuguesa. Após o curso e a avaliação, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. Ao todo, são 2.180 profissionais com diplomas estrangeiros de medicina, interessados em participar da segunda etapa do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A expectativa geral é de contribuir para ampliar o acesso aos serviços de saúde aqui no Brasil. Ajudar também ao povo brasileiro, aos mais necessitados também. Estou disposta a ajudar a este povo e estou na maior disposição de contribuir com a saúde deste país. Os médicos foram recepcionados nas cidades de Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Vitória para iniciar o módulo de acolhimento do programa. Durante 3 semanas, os profissionais de saúde e participantes do programa Mais Médicos vão ter 120 horas de aula sobre língua portuguesa, aspectos do SUS, o Sistema Único de Saúde e sobre as doenças mais comuns no Brasil. Após esse período, eles vão passar por uma avaliação. Eu acho que o módulo de acolhimento e avaliação dessas 3 semanas, que se completará com a quarta semana nas capitais, já dos estados onde esses médicos irão atuar, é um momento importante para o balizamento, para a articulação do conhecimento do SUS, do conhecimento da ferição desse conhecimento e também do aprofundamento dessa realidade por parte dos médicos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior. Os médicos aprovados vão trabalhar sob o acompanhamento de supervisores e tutores. Há toda uma estrutura colocada e nós temos já um conjunto de 50 tutores para a fase inicial colocados em todas as unidades. Estamos trabalhando agora com um contingente que deve chegar próximo dos mil supervisores, já prevendo o crescimento do programa e, posteriormente, com um número adicional de tutores para dar o apoio necessário a todo o programa em todo o território brasileiro. Até o fim de outubro, os médicos diplomados no exterior vão ser encaminhados aos municípios com baixos índices de desenvolvimento humano, periferias de capitais e regiões metropolitanas e áreas com mais dificuldade de contratação de médicos. Os profissionais vão atuar exclusivamente na área de atenção básica à saúde. Doação de córneas avança no Brasil. Em 2012, foram colocadas à disposição para transplante mais de 16 mil córneas. Em alguns estados, inclusive, já não existe mais fila de espera. A esperança de milhares de brasileiros está mergulhada nesse líquido alaranjado. Os tubos armazenam as córneas, utilizadas em transplantes que devolvem aos pacientes a chance de ver o mundo com todas as suas cores. É o caso do paulistão Yuri. Ele trabalha como ator e chegou a ter problemas na profissão, devido a uma doença chamada ceratocone, que deixa a córnea deformada e a visão turva. Foi graças aos transplantes que a sua visão melhorou. O primeiro transplante foi há cinco anos. Eu esperei dois anos na fila do banco de doação para fazer o primeiro transplante de córnea, que foi no olho esquerdo. O segundo já foi um pouco mais tranquilo, porque já não tinha tanta... tem a fila de espera, mas não é tão longa como foi no primeiro. Então eu esperei aproximadamente entre dois meses, três no máximo, e eu já estava fazendo o transplante. Dona Eteuvina é uma dona de casa do interior da Bahia. Está em São Paulo para exames de rotina após ter feito, há cinco anos, o transplante de córnea no olho direito. Eu não conseguia enfiar uma agulha, não conseguia costurar, pregar um botão, eu não fazia porque eu não conseguia. E agora não, eu consigo. Melhorou muita coisa, muita coisa mesmo. O relatório de avaliação dos bancos de tecidos humanos da Anvisa mostra que melhorou o aproveitamento das córneas doadas para transplantes no Brasil nos últimos quatro anos. O número de córneas descartadas caiu de 51% em 2009 para 36% no ano passado. Em todo o país, há 48 bancos de olhos como esse, que têm melhorado a coleta e o tratamento dos tecidos oculares. A córnea tem uma função importantíssima. É ela que permite a entrada de raios de luz no olho, o que torna possível a formação de imagens nítidas. E é nessas geladeiras que o órgão fica guardado até chegar aos novos donos. A função do banco de olhos, na verdade, é conseguir córneas, selecioná-las, ver a parte de segurança do tecido, e aí liberar para transplante para ser usado para devolver a visão das pessoas. O relatório da Anvisa destaca ainda que, em 2012, foram 16.502 córneas à disposição para transplantes em todo o Brasil e que a fila para o transplante foi reduzida, chegando a zerar no Distrito Federal e em quatro estados, Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A doação precisa ser autorizada pela família. E quem recebe a chance de ter uma nova visão não poupa agradecimentos. Eu fiquei muito feliz e desejo muita felicidade para quem me ajudou. Não sei quem for as pessoas, mas sou muito grato. E eu, em breve, também, assim, penso em ter por bancos de órgãos, fazer uma biocheck-up no meu corpo, ver quais órgãos eu posso doar também. Porque eu tenho esse grande jeito. Como me ajudaram, eu gostaria de ajudar pessoas no futuro também. Cresceu em 3,8 milhões a quantidade de casas próprias no país entre 2009 e 2012. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. O levantamento comparou indicadores do ano passado com estudos anteriores. Entre 2009 e 2012, a quantidade de casas próprias aumentou em 3,8 milhões de moradias no país. Resultado que reflete as políticas públicas de incentivo à habitação e de acesso ao crédito. Neste mesmo período, dois fatores estão relacionados com o aumento do número das casas próprias no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida e o acesso facilitado ao crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. O Banco Público é o maior financiador de imóveis no Brasil. Neste ano, a Caixa Econômica Federal estima que o crédito imobiliário deve superar 130 bilhões de reais. Até setembro, já foi atingido 75% deste valor. André aproveitou a oportunidade no ano passado. Financiou apartamento de 100 metros quadrados. Vai pagar o financiamento de 250 mil reais em 20 anos, com juros de 7% ao ano. A vantagem total da Caixa foi o financiamento de 100% também, né? Além dos juros mais baixos, o financiamento de 100%. Israel também dá vida a estatística de brasileiros com moradia própria. Conseguiu no ano passado este apartamento de 43 metros quadrados por meio do Minha Casa Minha Vida. Na época, Israel tinha renda de 1.300 reais por mês e se enquadrou na faixa de rendimento do público prioritário do programa. Por conta disso, teve um abatimento de 12% no valor total do imóvel, que custou 97 mil reais. Todo brasileiro hoje que está obtendo o seu imóvel pela Minha Casa Minha Vida está realizando um sonho. E não é só um sonho dele, é o sonho da família, né? Minha Casa Minha Vida foi determinante para os resultados que nós estamos tendo no setor habitacional do país. Minha Casa Minha Vida hoje tem um volume de investimentos da ordem de praticamente 190 bilhões de reais. Nós temos aí também nesse período praticamente já 1 milhão e 350 mil moradias entregues. E agora só no governo Dilma nós temos praticamente 2 milhões de moradias contratadas, o que sem dúvida nenhuma é um número bastante expressivo, inclusive se levarmos em conta o déficit habitacional. Mais acesso ao mercado de trabalho. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vai oferecer 61 mil vagas até o final deste ano nas modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na empresa. Serão 54 cursos, entre eles inglês, espanhol, recepcionista e camareira. Até 2014, a meta do programa é oferecer 240 mil vagas em 120 municípios brasileiros. Para mais informações é só ligar no telefone 0800-606-8484 ou entrar no site do Pronatec Copa. Sete em cada dez instituições de ensino superior avaliadas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tiveram bom desempenho. Os cursos avaliados foram os das áreas de humanas. Quase 470 mil estudantes prestes a concluir o curso de graduação, realizaram a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O último ENAD analisou os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Turismo. Sete em cada dez cursos de instituições de ensino superior avaliados no Exame tiveram notas superiores a 3, em uma escala que vai até 5. De 2009 a 2012, a proporção de cursos com conceito 3 subiu de 37,8% para 43,9%, com conceito 4 de 9,7% para 19% e com conceito 5, o mais alto, de 1% para 5,4%. O sistema avançou em direção à qualidade. Mais instituições de forma expressiva na nota 5, que é a melhor nota, na nota 4, na nota 3, mas ainda temos uma parcela de cerca de 30%, principalmente faculdades isoladas, com nota 1 e 2, que é uma nota insuficiente. Se na avaliação dos cursos especificamente, daqui a um mês, aqueles que tirarem nota 1 e 2, poderão ter os seus vestibulares suspensos. O ministro da Educação ressaltou a importância dos estudantes realizarem a prova para melhorar a avaliação das instituições de ensino. Quem não fizer não pode se formar. Isso é uma forma de a gente contribuir para que os estudantes tratem com responsabilidade o ENAD. O currículo que ele vai ter ao longo da vida depende da avaliação da instituição a qual ele pertence. Então é muito importante eles se dedicarem, participarem ativamente. As faculdades vão dar todas as informações para eles participarem do ENAD. A nossa expectativa é que eles façam a melhor prova possível, para que cada vez a gente saiba exatamente o quanto está melhorando a educação superior no Brasil. A cada três anos, o ENAD avalia áreas diferentes do conhecimento. A próxima prova acontece no dia 24 de novembro e vai incluir os cursos das áreas de saúde, agronomia e serviço social. Sancionada pela presidenta Edmond Rousseff, uma medida provisória que dá aos taxistas o direito de passar para os herdeiros a licença do serviço de táxi. A medida deve beneficiar 600 mil profissionais do setor em todo o país. O taxista é o cartão de visita de uma cidade. Sempre a gente procura conversar bastante, explicar os pontos turísticos, apresentar a cidade. E mesmo para quem não está viajando, o táxi é uma alternativa para o trânsito intenso das grandes cidades. Vantagens à parte, quem vive da prestação do serviço como Raimundo, que tem táxi próprio há 30 anos, está satisfeito com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A gente está muito satisfeito, muito alegre, porque era uma reivindicação antiga, né? E estamos muito, muito contentes. Pela lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fica para os familiares do taxista a autorização para a exploração do serviço quando ele morrer. Dessa forma, a legislação que entra em vigor muda o que vinha sendo praticado. Até agora, a autorização para prestar o serviço de táxi voltava para o poder público quando o taxista morria. A partir de agora, vocês podem transferir aos seus herdeiros o direito de exploração do serviço de táxi pelo mesmo prazo original da autorga. E esta lei é uma lei que diminui e dirime qualquer dúvida jurídica. Não é uma transferência de permissão, é um direito de sucessão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a nova lei reconhece o direito de 600 mil taxistas no país. E lembrou uma série de circunstâncias que dependem do taxista no dia a dia. A gente se pergunta, quantas crianças não nasceram num táxi por esse país afora? Quantas pessoas não foram socorridas por um de vocês, um taxista? Quantas mães, muitas vezes, não dependem daquele taxista, eu pelo menos, isso já ocorreu comigo, que está ali no ponto da praça, porque em Porto Alegre tinha táxi na praça, ainda tem. E aí a gente pedia para o taxista levar os filhos na escola, o que mostra a imensa confiança que a população tem também nos taxistas. Quantas pessoas não mantiveram seus empregos, porque a hora que precisou de chegar correndo no emprego, tinha um táxi para levar. Quantas pessoas também não tomaram sua cervejinha, com a segurança de que podia tomar um táxi e chegar em casa tranquilo, sem ter o risco de passar por um bafômetro. E aqui mesmo, quantas pessoas não chegaram a tempo e pegaram o avião. Lançado um estudo que mapeia as reservas de petróleo e gás natural do país. Foram analisadas todas as 67 bacias sedimentares brasileiras. O levantamento deve atrair mais investimentos para o setor e orientar políticas públicas. Durante o lançamento, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que a meta do Brasil é exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de 2020. Essa é a mais completa radiografia das reservas de petróleo e gás natural já realizada no país. É o chamado Zonamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural. Um exemplo é a Bacia de Santos. Ela foi dividida em 5 áreas identificadas por cores. A contor mais próximo do vermelho é a que tem mais quantidade de petróleo e gás natural. Ao todo, foram analisadas 122 áreas classificadas a partir de 6 aspectos, entre eles o volume de reservas, a capacidade de exploração, os campos em atividade, a quantidade de petróleo que pode ser refinado e a infraestrutura instalada como refinarias e gasodutos. Todos esses dados são públicos. fazem parte de um documento de 400 páginas que pode ser acessado na Agência Nacional de Petróleo na internet. As informações vão servir ao mesmo tempo para atrair investimentos privados ao país e permitir ao governo fazer um planejamento do desenvolvimento do setor para os próximos 10 anos. É um indicador para orientar o planejamento energético que mostra a importância de cada área em termos da atividade petrolífera. Para incluir novas descobertas no setor, o mapeamento vai ser atualizado a cada dois anos. Mas nem todas as reservas apontadas no estudo devem ser exploradas, como por exemplo na Amazônia, onde existe dificuldade logística e restrições ambientais para atividade. Não é porque ali tem potencial que eu tomarei a decisão de ofertar essa área. Ali tem potencial. Eu sei disso e vou cotejar com as outras informações para um conjunto de informações adicionais tomar a decisão. O ministro de Minas e Energia afirmou que entre as justificativas para o estudo estão as reservas do pré-sal. Nossa produção de petróleo e gás apresenta potencial impressionante. Em 2020, daqui a sete anos, devemos exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo diariamente, com a produção interna superando os 5 milhões de barris por dia. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em menos de 6% pela primeira vez em 2013. Energia elétrica e passagem de ônibus foram os itens que mais contribuíram para o controle da taxa. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou o mês de setembro em 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 5,86%. É a primeira vez que o IPCA fica abaixo de 6% em 2013. A meta trabalhada pelo governo para evitar a inflação é entre 4,5% e 6,5%. Entre os itens que colaboraram para a queda do IPCA, está a energia elétrica. Eu fiquei satisfeito com o IPCA de 0,35%. Ele é menor do que o IPCA de setembro do ano passado e do ano retrasado. Significa que a inflação está sob controle. É claro que ela tem uma sazonalidade. No final do ano ela sobe um pouco, porque você tem entre safra, você tem regime de chuvas. Mas vamos ficar dentro da normalidade. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê safra recorde no período 2013-2014. A expectativa de produção de grãos da safra 2013-2014 é de 195 milhões de toneladas. O percentual de crescimento é de 4,5% em relação à safra passada, quando foram colhidas 187 milhões de toneladas. O levantamento foi feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A alta da produção é atribuída a vários fatores. É uma política agrícola bem definida pelo Ministério da Agricultura e pelo governo federal. São taxas de juros equalizados, que vai dar segurança para o produtor e no agente financeiro fazer o seu financiamento, seja para enfecimento, para aquisição de máquinas mais modernas, de mais tecnologia. Os produtos com maior destaque são a soja e o milho. A previsão de produção da soja é de 89 milhões de toneladas e a de milho está estimada em 79 milhões de toneladas. Outra boa notícia é a safra do feijão. A projeção de produção deve chegar a 1,2 milhão de toneladas. Ainda segundo o levantamento da Conab, a área plantada da safra pode chegar aos 55 milhões de hectares, o que representa crescimento de 3,5% em relação à área anterior, que foi de 53 milhões de hectares. Segundo a pesquisa, a agricultura vai continuar contribuindo de forma decisiva para a balança comercial brasileira. E para facilitar a logística de escoamento da produção, já existem previsões de investimentos. A Conab investirá cerca de 500 milhões de reais na recuperação e ampliação da rede de armazenagem própria, para que nós tenhamos melhor condição de formação dos estoques públicos e assegurar o abastecimento, principalmente de milho no Nordeste e em outras regiões do país. Da mesma forma que arroz, trigo, ou seja, produtos que nós trabalhamos com estoques públicos, esses investimentos serão feitos até 2015 e também para o setor privado foram anunciados 25 bilhões de reais a ser aplicados nos próximos cinco anos por meio da política agrícola a partir do crédito rural. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. Tchau, tchau.